Glória a Deus, que Deus abençoe queridos e amado povo de Deus que neste momento está em campanha juntamente comigo Hoje é mais um dia que Deus preparou para nós falarmos com Deus através da oração A oração de um justo pode muito em seus efeitos, promessa de Deus para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família Que Deus abençoe cada um de vocês que estão orando todos os dias comigo no horário das sete da manhã Cada dia está aumentando o número de pessoas que estão unindo a fé em oração Eu tenho certeza que através de você outras vidas também vão entrar para receber o grande milagre das mãos do nosso Deus Deus vai fazer coisas grandes na sua vida Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida do Senhor e na vida da Senhora Deus vai fazer coisas extraordinárias através desta oração Quando Deus quer fazer, homem nenhum pode impedir A mão do Todo-Poderoso neste momento, meu querido irmão, vai fazer do impossível se tornar possível Já estamos na fé, já estamos na fé, levantando um grande clamor a Deus Em seu favor, apresentando a sua vida nas mãos de Deus E quando você, meu querido irmão, minha querida irmã, clamar Lembre-se que nós servimos a um Deus que tudo vê Este Deus que tudo vê é o Deus que faz do impossível se tornar possível na vida de todos que têm pedido de joelhos Quando nós nos colocamos de joelhos, na mesma hora o Senhor se coloca de pé Hoje é mais um dia desta grande campanha Terça-feira abençoada por Deus Terça-feira de receber vitória das mãos de Deus Eu tenho uma palavra de Deus para você ainda Ainda hoje, Deus vai honrar a sua fé Ainda hoje, Deus vai surpreender você Ainda hoje, você vai ver a mão de Deus trabalhando em prol da sua vida Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar da sua casa Deus vai cuidar do seu lar Deus vai cuidar da sua família Deus vai cuidar, meu querido irmão, minha querida irmã O Senhor, a Senhora que neste momento está me ouvindo Está me acompanhando Desejando muito o milagre das mãos de Deus Não perca a oportunidade de clamar a Deus Todos os dias nós estamos aqui Às sete da manhã e no horário das vinte e duas horas Às onze da manhã, a minha esposa está orando com vocês E também no horário das dezoito e trinta Olha, são campanhas para abençoar a vida de vocês Agora só depende de vocês Você compartilhar com um amigo Orar juntamente conosco Pedir para Deus Abençoar o seu dia de trabalho Abençoar o dia que Deus está preparando para a sua vida Agradeça a Deus por este dia Agradeça a Deus no meio desta luta E você vai ver Deus surpreender a sua fé Deus fazendo milagres através da oração Neste momento eu te convido para apresentar a sua vida E a vida da sua família nas mãos de Deus Você daí ou daqui Nós vamos falar com Deus E com toda certeza Deus vai transformar as tuas lágrimas em cântico de vitória Promessa de Deus Jesus lhe deixa muito claro Nas suas palavras com clareza A promessa de Deus para a sua vida é única A promessa de Deus para a sua casa é única A promessa de Deus para a sua família Ela é única Oh meu querido irmão Minha querida irmã A Bíblia diz Nesta peleja não tereis que pelejar Eu vou orar neste momento Igual Eliseu orou Apresentando Gease Senhor abre os olhos do moço Para que ele possa ver que maior é Deus Que está conosco Do que os que estão com eles Não tenha medo desta prova Não tenha medo desta luta Não tenha medo desta diversidade Que você está enfrentando Quem sabe estou falando com pessoas Que descobriu uma doença incurável Está aí de cabeça baixa Meu filho Você tem um pastor que está orando por vocês Todos os dias nós estamos aqui Nós estamos em um propósito de oração Para Deus mudar o seu quadro de vida Mudar a história de vida Que você está vivendo E com toda certeza Com toda certeza Sua vida não será mais a mesma Vamos falar com Deus Neste momento de oração A oração que move as mãos de Deus Meu Deus do céu Vai acontecer prodígios e maravilhas Através deste clamor Que nós iremos apresentar A Deus Somente Deus pode mudar A história de vida Que você está vivendo Deus ele se compadece Do seu sofrimento Deus ele se compadece Das suas dores Deus ele se compadece Deste momento de angústia Que você está vivendo Pensando que é o fim Pastor agora para mim chega Ei meu querido irmão Agora que vai começar algo novo Nas mãos de Deus Para a sua vida Vamos Momento de falar com Deus Momento de apresentar As nossas vidas Nas mãos do nosso Deus Maravilhoso Eterno Soberano Deus Aqui estou Mais uma vez Na tua presença Meu Pai Meu Deus São vidas E mais vidas Que estão clamando Comigo hoje Meu Pai Uma terça-feira Muito mais do que abençoada Meu Deus É a tua palavra Senhor Que nos diz Chegai-vos a mim E eu também Chegarei a vós Nós estamos aqui Clamando Nós estamos aqui Invocando Nós estamos aqui Pedindo Meu Pai Ao Deus Que faz Milagres Acontecer Por intermédio Da oração Meu Deus Aqui estou Senhor Pedindo a tua benção Para a vida Dos teus servos Para a vida Das tuas servas Que estão orando Juntamente comigo Meu Pai Que estão clamando Juntamente comigo Todos os dias Meu Pai Este povo Está na fé Orando Buscando Suplicando Meu Pai E crendo Meu Deus Na resposta Que virá Das suas mãos Entra Meu Deus Na vida Desta pessoa Entra Meu Deus Na casa Desta pessoa Entra Meu Deus No lar Desta pessoa Tira ela De dentro Desta aflição Tira ela Meu Pai De dentro Deste calabouço De angústia De solidão Meu Pai De depressão Que ela está vivendo Meu Deus Hoje é o dia Meu Pai De alcançarmos Vida nova Meu Pai O Senhor O Senhor O Senhor É poderoso Para transformar A situação De vida Em que os Teus servos Meu Pai Têm enfrentado Em que as Tuas servas Têm enfrentado Meu Pai Todos os dias Meu Deus Eu tenho visto Meu Pai Os Teus servos Que têm mandado Seus pedidos De oração Meu Pai Diariamente Senhor Livra Meu Deus O Teu povo Guarda Meu Deus O Teu povo Das aflições Que têm vivido Meu Pai Não somente Meu Deus Ó meu Pai Na saúde Mas também No casamento No trabalho Meu Deus Quantas pessoas Que estão pensando Em desistir Meu Deus O Senhor É Deus Para fazer Ó meu Pai As Tuas maravilhas Neste momento Meu Pai Estende As Tuas mãos Senhor Garante O Teu milagre Meu Pai Ó Deus Que faias Aquilo Que o coração Do homem Está desejando Que é cura Que é livramento Que é libertação Meu Pai Ela quer transformação Neste momento Por não suportar Meu Pai O Senhor É Deus Para fazer O que o homem Não feias Estende Meu Deus Agora As Tuas mãos Poderosa Meu Pai Estende O Teu milagre Meu Pai Neste momento Senhor Para fazer Do impossível Se tornar Possível Meu Pai Meu Deus Eu creio Senhor No poder Da unção Eu creio Meu Pai No poder Do Senhor Que age Meu Pai Através Da oração Oh meu Deus Oh meu Deus Eu tenho certeza Que o Senhor É poderoso Para jogar Por terra Meu Pai Todos os levantes Do inimigo Que tem se levantado Contra a vida Desta pessoa Meu Deus As Tuas mãos É poderosa Meu Pai Oh Deus Que faz Oh Deus Que realiza Meu Deus Que coisa tremenda Senhor O Senhor Está Meu Pai Pelejando Nesta terra Pelo Teu povo Livrando Meu Pai Guardando Senhor Todos os dias Meu Pai É livramentos E mais livramentos Meu Pai Que tem chegado Senhor Para as nossas vidas Meu Deus Todos os dias Recebemos Meu Pai Meu Deus Pessoas E mais pessoas Meu Pai Necessitando De milagres Das Suas mãos Traz Meu Pai A Sua grande vitória Traz Meu Deus Um grande milagre Meu Pai Para a vida Desta pessoa Para a vida Deste homem Para a vida Desta mulher Meu Pai Que em lágrimas Está neste momento Está pedindo Senhor Faz um milagre Meu Pai Faz o Teu querer Neste momento Meu Pai No ambiente De trabalho Visita Meu Deus Os hospitais Neste momento Visita Meu Pai Ó Senhor As cadeias públicas Ó meu Pai Vai dando Os grandes livramentos Meu Pai Vai trazendo Meu Deus Para a palma Para a palma Das mãos Deste homem Para a palma Das mãos Desta mulher Meu Pai Milagres Neste dia De hoje Meu Deus É testemunhos E mais testemunhos Ele crê no milagre Já estou vendo Já estou vendo O Senhor Meu Pai Trazendo Uma alegria Muito grande Para o coração Dos Teus servos Ó meu Pai Para o coração Das Tuas servas Para os Teus servos Que neste momento Meu Pai Estão suplicando Estão na fé Meu Pai Orando juntamente Comigo De manhã De tarde E de noite Meu Pai Estão numa fé Inabalável Meu Pai Estão insistindo E persistindo Meu Pai Porque sabe Que é somente O Senhor Que pode Ó meu Deus Muda este cativeiro Muda Meu Pai A história de vida Deste homem Desta mulher Meu Pai Que está neste momento Meu Pai De joelhos dobrados Ela necessita Da cura Ela necessita Meu Pai É de um agir Das Suas mãos Abre uma porta Meu Pai Abre Senhor A porta Meu Deus Agora Que esta mulher Está esperando Há meses Há anos Meu Pai Tudo está trancado Tudo está travado Na vida dela Meu Pai Meu Deus Agora neste momento Em que nós estamos Clamando Neste momento Em que nós estamos Suplicando Meu Pai Atende Meu Deus Agora Atende Senhor A oração Deste povo A oração Meu Pai Da Tua serva Do Teu servo Meu Pai Que neste momento Meu Deus Está crendo Está crendo na resposta Que virá Das Suas mãos Peleja Meu Deus Por esta família Peleja Meu Pai Por cada um Que está em lágrimas Meu Deus Desesperado Devido 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 tantas coisas Que tem acontecido Meu Deus Eu estou em campanhas E mais campanhas Meu Pai Nós não desistimos De orar por este povo Meu Pai Meu Deus Da força Da coragem Da ânimo Meu Pai Para cada um Senhor Neste momento Meu Pai Se levantar Se levantar Senhor Se levantar Meu Pai Nesta batalha Que está enfrentando Oh Meu Deus Eu já estou vendo A Tuas mãos Honrando A Tuas mãos Trazendo Vitórias Meu Pai E mais vitória Para a vida Do Teu servo Para a vida Da Tua serva Meu Pai Tudo que ela tem pedido Eu já estou vendo O Senhor Concedendo Conceda Meu Deus O Teu milagre Conceda Meu Deus Agora Neste momento De oração Senhor Trazendo Meu Pai Oh Meu Deus A Tua grande Benção Trazendo Senhor Agora O Teu Grandioso Livramento Meu Deus Esta pessoa Que está orando Comigo No Seu ambiente De trabalho Meu Pai Esta pessoa Que está aflita Desesperada Meu Pai Está orando Comigo Senhor Dentro do trem Dentro do metrô Dentro do Seu próprio Automóvel Meu Pai Na portaria De uma empresa Meu Deus Está orando Senhor Estão clamando Porque sabe Meu Pai Que é por intermédio Da oração A oração Move A Tuas mãos Levanta Meu Deus O paralítico Abre os olhos Do cego Senhor Traz mudança Para o cativeiro Desta pessoa Meu Pai Que está Senhor Desacreditado De tudo Meu Deus O Senhor É poderoso Para fazer Um grande milagre Oh meu Deus O sentimento Que esta pessoa Que esta pessoa Meu Pai Estava tendo Levanta Meu Deus Agora Porque a Tua Palavra Que nos dias Que a glória Da segunda Casa Será maior Do que a primeira E eu creio Nesta promessa O Teu povo Crê Nesta promessa Meu Pai Milhares E milhares De vidas Estão crendo Nesta promessa Meu Pai O Senhor É poderoso Para fazer Meu Deus As promessas Do Senhor Vão se cumprir Meu Pai Através Da oração Oh meu Deus Eu oro agora Pedindo a cura Senhor Cura Meu Deus Esta enfermidade Tira Senhor Esta doença Tira Meu Pai Meu Deus Esta doença Que tem deixado Esta pessoa Meu Pai Desesperada Angustiada Meu Pai Olha aí Meu Deus É uma alergia No corpo É uma enfermidade Meu Pai Que surgiu Senhor Causionando Preocupações Mas agora Neste momento De oração Meu Deus Aqui estamos Clamando Suplicando Meu Pai Pedindo Meu Deus O Teu milagre Pedindo Senhor Agora Em prol De cada vida Meu Pai Que está Necessitando De um toque Das Suas mãos Faz o que o homem Que está Que está clamando Isso é desagradável O coração O coração O coração dela Está diracerado Está ferido Meu Pai Mas o consolo Se chama Espírito Santo Espírito de Deus Trabalha Meu Deus Agora Peleja Meu Deus Agora Por este povo Por este povo Meu Pai Que está Todos os dias Orando Meu Pai Esta oração Está chegando Meu Deus É na empresa É nos comércios Senhor Esta oração Está chegando Nas escolas Esta oração Está chegando Nos hospitais Ó meu Pai Em muitos lugares Senhor Eu já estou vendo Meu Pai As Tuas mãos Arrancando Senhor As muralhas Do caminho Desta pessoa E abençoando De uma forma Especial Abre as portas Meu Pai Abre portas Aonde não há portas Para esta pessoa Que está orando Abre portas Aonde não há portas Para esta pessoa Que está clamando Meu Pai Meu Deus É coisas lindas Que os nossos olhos Vão contemplar Daqui para frente Meu Deus É milagres Ao amanhecer do dia Transforma Meu Pai Esta guerra Que este homem Está enfrentando Meu Deus Ninguém se entende Dentro desta casa Mas agora Neste momento De oração Eu já estou vendo Meu Pai Pelos olhos da fé As Tuas mãos Transformando Meu Pai A situação de vida Que esta pessoa Está enfrentando Transforma Meu Pai Liberta Pelo poder Da Tua Palavra Meu Deus A Tua Palavra É fiel A Tua Palavra É verdadeira A Tua Palavra Meu Pai É que transforma A vida do homem A Tua Palavra Meu Pai É que levanta O caído A Tua Palavra Meu Pai É que dá vida Para aquele que não tem Honra Meu Deus Agora Peleja É pelo Teu Povo Ao Deus Ao Deus Ao Deus que faz Ao Deus que realiza Ao Deus que faz O milagre Da noite Para o dia Faz em prol Desta família Faz em prol Deste jovem Faz em prol Desta jovem Meu Pai Meu Deus É o Teu Povo Meu Pai Carente Necessitando De um milagre Das Suas mãos Peleja Por eles Meu Pai E garra O Teu Grande Milagre E entrega O Teu Grande Milagre Entrega A Tua Grande Cura É o que eu Te peço Neste momento E Te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Aí está queridos E amados irmãos A oração Que move as mãos De Deus Seja agraciado Pelo poder Do nosso Deus Neste dia de hoje Eu já posso Contemplar A mão de Deus Ordenando O grande milagre Para honrar A sua fé Ainda hoje Ainda hoje Os Teus olhos Contemplarão O braço forte Do meu Deus Pelejando Por você Como diz A palavra de Deus Nesta peleja Não tereis Que pelejar O Senhor Pelejará Por você E eu já estou Vendo Deus Pelejando Pela sua vida Pela vida Da sua querida E amada Família Não Turbe o seu coração Credes em Deus Que coisa tremenda Hein? Credes em Deus Jesus disse Credes em Deus E credes também Em mim Na casa do meu Pai Há muitas moradas Neste momento Eu pude Contemplar O braço forte Do meu Deus Trazendo Vitória Para a sua vida Levante a sua cabeça Através da oração Através da intercessão O mal já caiu por terra Hoje o seu dia Será diferente Hoje a sua vida Teve um encontro Verdadeiro Com aquele Que transforma a vida Com aquele Que muda O seu cativeiro Com aquele Que estende as mãos E faz Do impossível Se tornar possível Na sua vida E na vida Da sua querida E amada Família Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que Deus te honre Que Deus te proteja Meu querido irmão Que caia sobre si As bênçãos do Senhor Que caia sobre você As vitórias de Deus Que Deus já está preparando Para entregar na palma Das suas mãos Que Deus abençoe A vida de cada um Que Deus abençoe Você que compartilhou Você que não compartilhou Compartilhe agora Você que não enviou Para os seus amigos Envia agora Esta oração Você que não se inscreveu Se inscreve agora Na oração Se inscreve agora No canal do Youtube Para que Deus possa Meu querido irmão Te abençoar muito mais Do que já tem abençoado Diariamente Nós estamos aqui Pedindo a Deus Falando para Deus Acerca dos seus problemas E eu tenho certeza Que o meu Deus Já está decretando Uma grande mudança Para a história de vida Que você está vivendo Jesus diz na sua palavra Tudo o que pedires A Deus crendo Tudo o que pedires A Deus crendo Deus te concederá Ei meu querido irmão Está preparado Para receber O milagre Das mãos de Deus Está preparado Para receber Um toque Das mãos de Jesus Se não está Se prepare Porque ainda hoje Vai chegar Uma grande vitória Das mãos de Deus Para a palma Das suas mãos Eu já estou vendo Eu já estou vendo O meu Deus Se levantando E preparando Um banquete De exaltação Para a sua vida Você vai ver As muralhas de impedimento Já caiu por terra As muralhas de impedimento Já caiu por terra O meu Deus É Deus que peleja Por este povo Que clama O povo que pede O povo que busca O povo que fala com Deus Pode se preparar Porque vai acontecer Um milagre Que você nunca imaginou Que pudesse acontecer Na sua vida E na vida Da sua família Enquanto eu estava orando Deus me mostrava Uma viravolta Acontecendo Um ambiente de trabalho Um ambiente Onde você vive Você vai presenciar Milagres A partir de agora Que Deus abençoe O seu dia Que Deus abençoe Sua casa Que Deus abençoe A sua família De agora Para todo sempre Você diz Amém